Eu estou desenvolvendo um projeto e nesse projeto eu estou utilizando esse carinha aqui. Esse aqui é um módulo NFC e RFID de longo alcance, chamado NFC módulo V3. Esse módulo aqui, ele se vende como um módulo NFC e RFID, só que de longo alcance. Ele diz que ele traz aí uma identificação com uma distância muito maior do que aqueles módulos azuisinhos que a gente utiliza normalmente nos nossos projetinhos com Arduino, que são os mais comuns e mais baratos também. Eu quero fazer um teste com esse carinha aqui e verificar se realmente ele é um módulo que traz o maior alcance comparado com aqueles módulos azuisinhos. Isso porque no projeto que eu estou desenvolvendo, eu preciso realmente ter uma distância um pouquinho maior dessa leitura. Mas o projeto em específico, ele vai sair em breve para vocês. Spoiler! É um projeto lendário aqui do canal. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e hoje a gente vai testar esse módulo aqui. Vamos botar ele à prova, vamos verificar se realmente esse módulo tem um RFID de longo alcance. Ou pelo menos maior do que o módulo azulzinho, padrãozinho que a gente utiliza nos projetos com Arduino. E o vídeo de hoje, ele é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu desenvolvi com vocês aqui no canal. E é com eles que eu estou mandando fabricar um novo lote de placas que deve chegar em breve. E que eu estou ansiosa para mostrar para vocês diversos projetinhos novos que a gente desenvolveu em live lá na Twitch. E que eu estou muito ansiosa para trazer todas as features dessas novas plaquinhas que a gente desenvolveu. Agora, antes da gente começar, de fato, a fazer testes com esse módulo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que significa essa tecnologia de NFC e RFID. Primeiro, se a gente pegar pela sigla NFC, essa tecnologia significa Near Field Communication. Então, a gente já espera que o negócio não tenha um super longo alcance, já que já está descrevendo ali, né? NFC, Near Field Communication. E o RFID, ele é a comunicação, passagem de informações via radiofrequência, né? De identificação via radiofrequência. Então, a gente já sabe que a gente não vai conseguir um extremo longo alcance com esse tipo de módulo. Principalmente com esses módulos pequenos. Mas, para a aplicação que eu quero desenvolver, eu preciso ter uma identificação um pouquinho maior do que, de fato, aquela comunicação padrão em que normalmente é utilizado esses módulos de passar um cartão em cima, né? De um case onde o leitor está exatamente do outro lado. Eu tenho uma distância um pouquinho maior onde eu preciso fazer essa identificação. Então, eu quero testar um módulo diferente e até pode ser que te ajude nos projetos por aí de conhecer uma tecnologia diferente que, talvez, no teu caso aí, tu também tenha uma distância um pouquinho maior ou até o teu case tenha uma barreira, uma espessura muito grande ali da parede entre o leitor e a identificação. Existem identificações de RFID com longo alcance? Existem, sim. A gente sabe, por exemplo, que em pedágios a gente tem um leitor RFID, assim, uma antena desse tamanhão que fica observando os carros que passam para saber que os carros que têm aquela tagzinha, né? Aquele adesivo sejam identificados e seja descontado ali o valor do pedágio. Entre outras aplicações, a gente estava procurando em live sobre esses sensores, tentando aprender um pouquinho juntos e a gente verificou que existem até, por exemplo, sistemas de portão que abrem com a tagzinha no carro. Eu achei isso sensacional porque, imagina, eu chegar na frente do meu portão e já poder estacionar o meu carro porque o meu portão já me identificou ali, já abriu, já deixou passar e tudo beleza. Mas é claro que são aplicações muito maiores e os leitores, eles são realmente bem mais robustos, o que é bem diferente do que eu preciso para a minha aplicação aqui, porque eu estou fazendo um projetinho microcontrolado, eu quero utilizar o meu Arduino para fazer esse projeto, vai ser uma coisa bem pequenininha, então não é necessário matar uma formiga com uma bazuca, até porque eu preciso, no meu projeto específico, que sim, eu tenha um alcance um pouco maior dessa leitura, mas eu não tenho a necessidade, na verdade seria muito ruim para o meu projeto se eu conseguisse identificar a minha tag a mais do que um metro de distância, por exemplo. Então, beleza, vamos para a bancada, vamos começar a fazer a ligação eletrônica desse módulo aqui no meu Arduino e vamos testar, porque de verdade o que eu estou trazendo para vocês aqui é um teste, gente, é para a gente poder validar se esse módulo aqui realmente vale a pena, se ele realmente traz um alcance maior de identificação comparado aos que a gente já está observando. Então, eu também estou torcendo para ele funcionar bem, também estou torcendo para a sua tecnologia um pouco melhor. Eu construí essa gambiarrinha aqui para a gente poder fazer um teste com esse sensor, eu posicionei ele bem aqui próximo do zero da minha régua, para que eu possa medir mais ou menos a distância que ele está captando as tags RFID. Também coloquei um ledzinho aqui no meu Arduino para que a gente possa ver isso de forma visual quando ele reconhece uma tag, mas eu também tenho o código aqui do meu lado e eu consigo ver se ele leu ou não a tag e também consegui ler o conteúdo dela. Esse código que eu estou utilizando aqui, ele é um código disponibilizado pelo blog Arduino e Cia. Eu estou deixando o link do post que eu segui aqui embaixo, que me ajudou bastante a entender essa tecnologia e entender certinho como que esse módulo aqui especificamente funciona. Então se você está tentando ligar esse módulo e as diferentes formas de conectar ele, porque ele tem diferentes formas de comunicação nele também, então eu estou deixando aqui embaixo, você pode ler para poder fazer a ligação e também utilizar o código por aí também. Eu só fiz, a única modificação que eu fiz no código deles foi inserir o led aqui para a gente poder ver isso de maneira visual. Então eu vou começar a aproximar a tag e a gente vai ver mais ou menos em quantos milímetros ele reconhece a tag. Eu já estou vendo aqui que, primeiro, a propaganda desse sensor aqui ele reconheceria em 7 milímetros, eu acho que está bem longe disso, né? Porque a gente já está aqui em 7, 6 e nada aconteceu. Vamos chegando perto. Nossa, quanto mais perto a gente chega, mais decepcionante fica o teste, né? Aqui, 2,5 mais ou menos. Vamos ver de novo. É, 2,5. Um pouquinho mais, na verdade, a gente pode contar 3 porque a régua tem uma folguinha ali na frente. Então, ok, com a tag RFID é mais ou menos isso que eu consigo. Eu vou fazer um teste também com o cartão, porque como o cartão tem uma área maior, provavelmente ele vai também captar mais fácil a tag, né? Vou pegar aqui o cartãozinho. Vamos repetir o teste. Agora para o cartão. Opa! Eu acho que o cartão a gente consegue considerar que deu bem próximo de 4. De 3,5 a 4. É isso mesmo. A tag com o cartão, ela realmente fica bem melhor. Eu acho que se eu fosse utilizar o cartão na minha aplicação, até ficaria bem ok, mas eu não tenho muita certeza sobre essa tag aqui. Então, acho que eu vou precisar construir mais um teste ainda. As coisas vão começar a ficar um pouquinho mais estranhas daqui para frente, mas eu prometo para vocês que faz sentido. O projeto que eu quero desenvolver utilizando essa tecnologia, já dando um pouquinho de spoiler, né? Impossível não dar spoiler, quando a gente está testando justamente uma das tecnologias mais importantes para esse outro projeto. Eu preciso identificar os meus gatos. Não vou dar mais detalhes do que isso. Então, eu vou utilizar o peixe. O peixe é o brinquedo favorito do Manuel. Estou colocando a coleirinha dele aqui, junto com a tag RFID. Vamos ver mais ou menos aqui distância e se faz sentido identificar o gato utilizando esse sensor, essa tagzinha RFID e uma coleira. Então, o nosso peixe vai ser a cobaia hoje. Vamos modificar também um pouquinho o cenário desse teste para fazer mais sentido. Ok, vamos supor que o senhor peixe está passeando por aqui e ele vai passar por cima do sensor e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu imagino que o meu gato fique mais ou menos assim. Tipo, mais ou menos nessa distância ele vai passar do sensor. É, o senhor peixe não é identificado quando ele passa aqui por cima. Vamos tentar diferente, vamos tentar um pouco mais próximo assim, talvez. Vixe! É, com a tag dessa forma aqui, ele realmente não vai identificar. Na verdade, deu ruim, porque agora não está identificando nada. O que aconteceu? Eu acho que aconteceu algum mau contato aqui no circuito, por isso que não está funcionando. Calma aí. O teste número 1 falhou, mas acho que agora está tudo funcionando. Vamos começar de novo. O senhor peixe está lá de boas, passeando. Vamos ver se ele vai ser identificado. Não foi identificado, senhor peixe. Eu acho que a tag RFID tem uma certa dificuldade de ser identificada quando ela está assim, na vertical. Vamos ver. É, dessa forma aqui, ela tem bastante dificuldade para ser identificada. Ela teria que ficar realmente dessa forma aqui, ó. Tiladinho. Também o senhor peixe deveria passar bem pertinho. Bom, isso não tem, talvez, tanto problema. Acho que a gente consegue fazer a tag ficar dessa forma aqui na coleira. Então eu vou passar uma fitinha aqui, para ver se a gente consegue manter ela no lugar dessa forma. O senhor peixe está sendo uma ótima cobaia hoje. Muito obrigada, senhor peixe, pela sua disponibilidade, viu? De participar aqui hoje. Vamos lá. Novamente, então, o senhor peixe está passeando. Ele teria que passear bem pertinho do sensor para ser identificado. O problema é que também é muito difícil eu colocar essa tag aqui na coleira do meu gato. Eu preciso realmente que seja um objeto bem pequenininho. Vamos fazer o último teste, tentando abaixar devagarinho o senhor peixe, para tentar analisar mais ou menos a que distância o meu gato teria que passar do sensor. É, mais ou menos assim. Já que vocês não estão vendo, deixa eu medir aqui. O bom é que, como o sensor está bem aqui embaixo, não necessariamente o gato precisa baixar tanto a cabeça assim. Então, meio que até pode ser que funcione, mas eu acho que não vai funcionar tão bem para a minha aplicação. Acho que eu vou precisar dar uma pesquisada em outros modelos de sensores e ver se eu tenho uma alternativa um pouco melhor do que essa. Porque acho que dá até para levar para esse projeto esse sensor aqui, mas em algum momento eu acho que eu vou ter que substituir por outra tecnologia. Meio que assim, vai funcionar, mas vai ter muitas falhas nesse sistema. Eu comecei a fazer algumas pesquisas para tentar entender se era possível a gente fazer alguma modificação no sensor que a gente tem aqui. Se era possível a gente colocar uma antena extra, ou fazer um hardware hacking nessa antena, colocando uma bobina bem maior ali para servir como antena. Mas eu comecei a perceber que é muito mais difícil do que eu imaginava fazer esse tipo de modificação nesse sensor. Mas, ao longo dessas minhas pesquisas, eu acabei encontrando esse vídeo aqui, que fala sobre o Long Range RFID, na verdade chamado também como Vicinity Sensor. É um sensor um pouquinho diferente, ele é bem maior do que aquele padrãozinho que a gente utiliza no Arduino normalmente. Eu acho que ele faz até aqui uma comparação entre os dois. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então, esse daqui é o sensorzinho que normalmente a gente vê nos projetos em Arduino. E esse daqui, ele é o sensor mais, a versão mais turbinada dele, com chip que também traz um melhor alcance. E dá para ver também que a antena dele é bem maior. Esse sensor, nesse projeto aqui, ele foi aplicado de uma maneira muito interessante, porque ele está tentando fazer a identificação de alguns cartões de Natal que ficam em cima de uma estante, ó. Deixa eu pegar aqui a estante para vocês verem. Ele precisa identificar os cartões de Natal que estão nessa estante aqui. Então, o cartão, ele pode estar em qualquer lugar da estante. E por isso, justamente, ele precisava de um sensor que tivesse um RFID de longo alcance, maior e melhor do que aquele que ele estava utilizando, né? Aquele menorzinho, aquele padrãozinho. Nesse vídeo, ele traz uma comparação bem legal entre os dois sensores e foi um vídeo que me ajudou bastante para conseguir identificar uma nova tecnologia, que eu já comprei e já dei uma olhadinha nela aqui. O nome desse sensor é PN5880. Ele é um módulo de NFC e rádio frequência e eu acredito que ele vai trazer um ganho muito melhor para o nosso projeto. Então, segura aí, porque logo a gente vai ter um vídeo mostrando os testes com esse novo sensor e a gente vai, de novo, convidar o nosso amigo Peste para fazer o teste com esse novo sensor também para ver se vai realmente ser melhor do que o sensor que a gente adquiriu agora. Quero deixar aqui para vocês as minhas considerações finais. Eu acho que esse módulo específico, ele não valeu a pena. Principalmente porque ele é um módulo bem mais caro e ele não trouxe um ganho tão maior assim para o meu projeto. Inicialmente, observando a descrição e lendo sobre ele, eu achei realmente que ele iria ser um pouco melhor do que ele apresentou aqui, mas a gente acabou encontrando aí no meio do caminho uma outra alternativa que eu acho agora que vai ser muito melhor, já que assistindo os vídeos e observando as aplicações onde essa outra tecnologia está inserida, realmente vai fazer muito mais sentido para o que eu preciso aqui. Caso tu já conheça esse módulo ou caso tu esteja tentando adquirir alguma outra aplicação, alguma outra coisa dele e ele foi condizente para o teu cenário e ele se saiu muito melhor para o teu cenário, por favor, deixa aqui na descrição. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aqui o vídeo também vai querer saber porque provavelmente está tentando decidir qual tipo de tecnologia vai utilizar no seu projeto e talvez a tua contribuição possa ser muito importante para esse projeto que essa outra pessoa está fazendo. Vamos movimentar essa comunidade aqui, pode ser? Para mim, esse módulo não valeu a pena. Para mim, eu estou meio arrependida, na real, de ter comprado ele porque ele foi bem mais caro do que os outros módulozinhos e ainda agora eu comprei um outro módulo para tentar fazer esse projeto acontecer e que foi até mais barato do que esse que a gente tem agora em mãos. Mas é isso aí, meu povo. Acompanhem a saga de encontrar o sensor RFID perfeito para o meu projeto que logo, logo vocês vão saber que projeto é esse. E um beijo para todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!